Eu queria dizer aí que temos um ritual a fazer, eu só queria deixar no ar Eita Dudinha, 2016 já, você já tá nessa? Eita Dudinha, 2016 amigo, olha aí Ah, deixa eu, deixa eu, deixa eu Não, Duda, Duda, deixa eu, deixa eu Duda, não pode reagir Duda, se reagir você vai ficar eternamente sem jogar isso aqui Eu vou escolher o meu executor Então tá, vai, a gente faz uma rodinha e você escolhe o executor aí Marginal da puta Marginal, Marginal muito lixo, mano Marginal burrão, velho Olha só, olha só, tem quatro, tem quatro colados com ele tem, mano, quatro Quatro? Marginal, mas deve tá na escada agora, olha a escada aí Deve tá na escada Tem um na direita aqui se mexendo, velho, não sei se ele vai sair da sala não Tem três aqui agora com o refém que eu tô vendo Porra, ninguém usa a termarte no avião, né mano, nunca dá pra entrar nessas paredes malditas aqui Marotado Olha como cagou, ele atirou na minha teta Tá tudo aberto aqui, querido, é só entrar, é só penetrar Marginal, 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 cuidado que tem dois, tem três Tá, tá, do lado do refém lá Porra, aqui ó, foi um de vocês que tirou em mim, né, seus filha da punta Não, 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 tá do lado do refém, tinha ele em você, Poti, lá no final Aí, aqui atrás aí, aí Cuidado, cuidado, de caralho Lá no final, Poti Dá pra notar no refém, mano Tá deitado no refém É, tá deitado no refém Não deita lá atrás do escudo, perto do refém Vai, Poti, levanta, você vai mirar, levanta ela com a mirada na peça dele Aí, aí, pegou Um agente aliado, refluxo Aí, Poti Calma, moço, eu vou te levar pra casa Nossa, eu fui muito, eu fui muito ninja agora, tipo, eu fui agachadinho assim ó Deitadinho, não é uma lombriga Fiz o rush da minhoca Fiz o rush da minhoca, eu fiz o rush da minhoca, velho Vamo Capcam de novo, porque como eu não to matando ninguém na defesa, pelo menos eu consigo colocar as traps ali e encher o saco, né O garoto ia aqui, ia mandar no celular, que nem escolheu o vulgar naquela hora Libera hoje, né É o PK PK mesmo, será? PK PVT? Acho que não, né Não PK é um Kler Ah Profissional Killers Nossa, velho, me dá estranho Estranho é você, mano Não gosto mais desse pico, não Pegar a Armor e ruxar daqui Pegar a Armor e ficar no teu c**o Nossa, que grosso É muito grosso, velho Que isso É, o marginal sabe Passou o carrinho, queridos Hehehe Hehehe Tô zerando Gente, Glaze, hein gente, ninguém em pé que desce, pelo amor de Deus Tem, quem sai de arma normal, Potif? O marota na janela lá Na, na asa do avião Caralho, como eu sou burro, parceiro O carrinho me driblou muito, velho Potif, marota na asa do avião pra pegar o Glaze não, a gente tá fudido, Potif Tá, vou tentar, querido, peraí Só espera, espera ele chegar no marota antes, senão ele vai, vai te ver Ah merda, querido Na hora que ele chegar lá eu vou ver Caralho, o Toad já marotou já O Toad já marotou, é Acabou já, praticamente O Glaze já morreu já Ó, tem um subindo na escada aí, Turin Não, a gente tá subindo na escada aí Ó, tá tentando tirar em mim Ó, que burrona, ó Ó, ela tá atrás Tá lá embaixo, ela é um ambulância, ela não tirou em mim na janela Tá lá embaixo, ela é um ambulância, ela não tirou em mim na janela Tá lá embaixo, ela é um ambulância doido Cê consegue marcar, Drizin? Já tá? Puta, eu tô vendo aqui Ela tá tirando em mim aqui, ó Ó, tem outro cara lá também, eu tô com ela Vai lá pra do lado Ó, ela deu um tiro de Glaze aqui na janela Errou Errou De Glaze não, de Ashe Bosta, eu gasto uma arma Se eu tivesse de KOG, agora eu pegava Opa Ela grudou a Ashe na minha cara, mano Tá carregando Tá atirando, tipo Ela tá fugindo todas as balas aqui Ela gastou uma Ashe ainda ainda Ai, 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 ai Nossa Quase tomei no cu Resolva carregadores Tá saindo aqui Foda Mas vai se tá fazendo a bala Que isso, Drizin? Eu vou aqui pra baixo, mano Pera aí, mais não Pera aí, mais não Pera aí, mais não Nossa, nossa, nossa Dribblei, driblei, driblei Ah, filha da puta Dispositivo preparado Observar a entrada Porta protegida Tá vindo, tá vindo aí, ô Vou ficar de boa aqui Marginal, não fica parada aí não, querida Marginal, você deu as costas pra ele, Marginal Ele tá aí dentro já, querida Nossa, não tá não, mano Ele tá aí, ó Nessa direita Caralho, eu vou matar o Marginal com esse Keston Na direita, Marginal Outra na direita Aí, vai mirar Vai mirar, vai mirar Tá aí dentro Tá morto Tá morto Rolou uma stun grenade aqui, mano Não sei de onde veio essa porra Tá lá Ok, tá lá Confira em mim Será que não era o cara que eu matei agora aqui, cara? Do outro lado Aí, aí De cima, Marginal De cima, Marginal De cima é o tudo Mano, põe o hip-fire headshot Mano Essa sobrava Ué Ai Que que é isso? Eu não vou ficar ele, Marmão Voltei já Isso é muito burro, tio Foi culpa do Drezer, mano Foi culpa do Drezer Foi culpa do Drezer O tiro veio de cima O Duda que atirou em você então Aquela hora, mano Atirei nele, mano Atirou sim, ó Vi o tiro, velho Vocês tão falando aí, velho Eu não atirei, não, mano Parando de segundos, gente Eu vou atirar Olha só a porta atrás de vocês Pode vir por ali Ou pelo onde o Marginal tá Eu tô agora aqui Se ele cair na esquerda Ele vai cair em cima do metrô Beleza Ele tá aqui onde eu tô Eu vi o passo dele Tu Marginal morrer só se esconde Não dá cara Porque são doidos Vai acabar o tempo Ah, olha onde eu joguei a C4 Esse quadro mais inútil do planeta Caralho Volta aqui, tio Passar essa porra direita aqui Isso, garoto Não tem gravidade na porra da C4, tio? Que poder O tempo encerra em 10 segundos O tempo encerra em 10 segundos Tá vindo Tá vindo Tá vindo pra 100 dias Já era, já, querido O cara não vai nem passar da Durcast ali Cadê? Cadê os cara, mano? Nossa, os cara tá do outro lado do mapa, tio Que viagem 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 Que viagem Brilhar de Ashe de novo Ashe linda do meu coração Não tenha medo do biço papão Cadê, olha o Drisbeck que você falou De novo a gente tá sem termite, mano Os cara simplesmente não... É, no avião ninguém usa termite, mano Então a gente tá sem sledge, hein Pior que... mano Se eles querem naquele mesmo spot de defesa aí A gente tivesse sem... Termite de novo Mas vai lá, mano Ó, mesmo lugar, mesmo lugar Desenvolvido É, agora a gente vai ter mais fuzinho aí, hein Ai, meu Deus Uuuuh Nossa, de brei horrores, querida 10 segundos pra inserção Ó, eles vão reforçar ali Dá pra entrar por aí de novo É, isso que eu tô esperando 5 segundos pra inserção Tem que ver se não tem cara marotada aqui Pra botar no meu brioco Refém localizado Vou ruxar lá pra tentar quebrar aquela parede Antes deles fortificar Calma, Marginal Ah, eu tô com medo de você, mano Ah, sério isso tio Na moral Pronto Caralho Caralho Que susto da porra E tem um Refém localizado Cala lá Que da hora que deu pra fazer ali com o refém tio Pessoal agarrou É todo mundo junto, velho Olha lá, um cara desesperado indo atrás Caralho, muito boa Muito boa Essa foi boa Curti, curti, curti